O Brasil ocupa lugar de destaque entre os maiores produtores mundiais de carne bovina. A cada ano, são abatidos 45 milhões de animais, fornecendo ao mercado 10 milhões de toneladas de carne. A Casa Branca atua na criação e seleção de angus, contribuindo para a oferta de alimentos, um constante desafio na produção da carne de qualidade, com eficiência e lucratividade. Afinal, o angus é reconhecido pelos pecuaristas por suas qualidades indiscutíveis em termos de carne de padrão superior. A Casa Branca buscou o melhor da raça nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Rio Grande do Sul. Uma base genética selecionada, buscando animais profundos, com volume muscular, frame moderado e pelo curto. O trabalho é focado na funcionalidade. Os reprodutores e matrizes são de elevada confiabilidade. Estão preparados para todas as regiões do Brasil. Genética Casa Branca ideal para o cruzamento com o zebu. As fêmeas angus da Casa Branca são altamente produtivas. Os reprodutores são férteis. Animais adaptados às nossas condições, sendo indicados aos pecuaristas que acreditam, investem e buscam resultados econômicos consistentes. A Casa Branca oferece ao mercado exemplares angus prontos para o campo. Uma genética exclusiva na produção de indivíduos diferenciados e de alto valor genético. Animais avaliados para multiplicar a oferta de bezerros de qualidade, contribuindo para o fortalecimento da pecuária brasileira. Os consumidores apreciam e exigem a carne angus. E a Casa Branca produz o angus que o mercado brasileiro necessita. Esta é a Casa Branca. Genética superior e alta produtividade. A Casa Branca. A CIDADE NO BRANCO Transcrição e Legendas Pedro Negri